E aí, agora eu tô pegando as novas faces grátis aqui do Roblox Então, pra você tá pegando elas, você vai vir aqui na parte do Marketplace Aí, pessoal, você vai ter que pôr aqui na opção de heads, tá bom? Pra tá pegando as faces E aí vai aparecer alguns cabelos, free e tudo mais Mas a gente vai tá vindo aqui nesse filtro de cabeça, tá? Depois que você clicar, você vai ver que já tem algumas faces grátis Mas ainda tá bem misturado Então pra gente filtrar, a gente vai clicar nesses três tracinhos aqui E vai tá colocando na price range Vamos tá colocando como zero de um lado e zero do outro E colocar na opção de recente criações E tá aplicando Pronto, agora já tá bem mais filtradinha, a gente consegue ver melhor E eu vou mostrar as que eu mais gostei e que eu achei mais bonitinha Mas como vocês podem ver, tem muitas faces, sério, tem muita face Deve ter mais de 60, 70 faces aqui, pessoal Você pode pegar todas, mas eu vou mostrar as que eu achei mais bonitinhas A primeira, pessoal, que eu gostei bastante Foi essa face daqui Olha que coisa mais linda Pra tá pegando essa, clica aqui nela, tá, pessoal? E tá clicando em free ou grátis, né? E tá pegando aqui na opção de get, ok? Outra face que eu gostei muito, que eu achei muito bonitinha Foi essa daqui Olha que gracinha que essa face, pessoal E pra você tá pegando também é só clicar ali na opção de free e pegar E aí você já coletou A outra foi essa daqui Essa eu já tinha pego antes, mas ela é muito fofa Pra mim não aparece a opção de coletar Porque eu já tinha coletado, tá, pessoal? E tinha outra também, que é essa daqui Que eu já peguei antes também Mas que ela também é muito bonitinha, gente Olha que rosto mais fofo E bom, pessoal, você também pode tá coletando outras Como essa e tal Eu vou tá pegando outras aqui Que não são as mais bonitinhas Mas que também são bem legais pra você tá pegando Enquanto isso, pessoal Pra você que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais comentar, mais chance de aparecer E bom, pessoal Pra você tá vendo depois É se você entrar aqui na opção de customizados Vem na opção de cabeças E tá vendo aqui todas as cabeças e faces Que você pegou, tá? E agora, pessoal Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Uma opção muito legal também Porque muita gente não conseguiu pegar aquele plushzinho, né? Que eu mostrei pra vocês Eu vou tá mostrando ele aqui Só pra vocês verem qual que eu tô falando Caso você não tenha assistido o vídeo É esse plushzinho aqui, tá vendo? Vou mudar só pra vocês verem, ó E ele é tipo um bebezinho bem pequenininho Então, pessoal Ele ainda já não está mais disponível Mas tem um outro que eu vou tá mostrando Que você pode tá substituindo É só você vir aqui na parte de chapters E aí vai clicar nesses três pontinhos Também colocar aqui no preço zero e zero Depois tá abaixando Colocar em criações recentes E tá aplicando, pessoal Que aí vai filtrar melhor Aqui vai aparecer vários corpinhos Que você também pode tá pegando Você não precisa pegar exatamente esse Mas eu vou tá ensinando Porque eu vi que muita gente Tava querendo pegar esse plushzinho assim, né? E o outro que eu substituí É esse daqui, pessoal Chama Mercy Stokeman Que ele também fica que nem uma criancinha Ele não fica com um corpinho rainbow Igual aquele Mas ele também fica bem legal Inclusive eu já aproveitei pra pegar alguns outros Que eu tinha visto ali Bem bonitinhos E eu gostei bastante Tem vários bem legais Tem um de bear De ursinho Poo Muito fofo Dá pra fazer várias coisas bem legais Depois aqui de vídeo pra vocês, tá? Então por isso que eu acabei pegando o outro Então eu vou tá mostrando aí pra vocês Todo o processo De como vai ficar esse bebezinho Que fica bem parecido com o outro Obviamente que não vai ficar exatamente igual Mas ele fica bem parecidinho A única diferença é que eu acho que ele ficou um pouquinho mais alto Do que esse personagem aí do plush Mas é uma opção Caso você não tenha pego, tá bom? Então você pode tá acompanhando aí o passo a passo Pra ver como é que fica Lembrando que eu tentei usar o máximo de itens grátis possíveis Tá, pessoal? Eu fiz uma opção grátis E uma opção paga pra quem quiser E esse foi o resultado final Olha que gracinha, pessoal Tá vendo? Ele não fica tão pequenininho quanto o outro Mas ele também fica tipo uma criancinha um pouquinho mais velha E uma opção muito bonitinha também, tá, pessoal? E pra tirar a cabeça grande É só você colocar uma face que ela fica menorzinha, tá? Foi um truque que eu aprendi aí de um glitzinho E caso você queira ver todos os itens grátis Você pode comprar Você pode vir aqui na opção de marketplace E simplesmente tá vendo aqui, pessoal Na opção dessa lupazinha E escrever a palavra free Aqui vão aparecer todos os itens Sério, todos os itens que estão grátis aqui Atualmente no Roblox Eu acho que vai ser um pouco mais difícil Porque como é muita coisa É muito difícil da gente ver um por um Mas caso você ache mais fácil fazendo assim Você pode tá fazendo, tá, pessoal? Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui Comente a palavra E se de olhos fechados Quero ver quem vai conseguir Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E 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 tchau Obrigado.